E hoje eu vim mostrar para vocês o que pode ser o melhor jogo de Pokémon em português para celular de todos os tempos Isso mesmo pessoal, Pokémon Stone Dragon 3 Tá vindo aí, tá vindo com tudo mano Já tem trailer do jogo, vou tá mostrando ele pra vocês aqui Vou tá na verdade assistindo o trailer com vocês E explicando um pouquinho sobre esse jogo que vai ser revolucionário Se você não conhece Stone Dragon mano Stone Dragon é uma série de jogos aí de Pokémon para celular Que tem Stone Dragon 1 e Stone Dragon 2 E esses jogos eles contam com nova região, novas histórias e também com novos sprites Ou seja, tá tudo diferente, sempre mecânicas atualizadas Novas histórias, novas regiões, novos personagens Cara, tá muito legal esses jogos do Stone Dragon Tem um e tem um dois, eu já trouxe vídeos dele aqui no canal Mas hoje eu vou tá reagindo com vocês aí, tá? Ao trailer do Stone Dragon 3 Esse jogo que tá sendo feito aí pelo amigo Ricardo da Stone Team Stone Team sempre fazendo ótimos jogos E cara, esse jogo aqui vai tá incrível Vamos embora aqui, mano, dar uma olhadinha na gameplay desse jogo Ó, tô aqui, tá com o vídeo aberto Deixa eu colocar pra rodar aqui, ó Vamos ver, hein? Vamos ver aí, ó Vou reagir junto com vocês, tá? Outra ideia do jogo Vamos lá, ó Stone Dragon 3 apresenta E aí, mano? Cara, eu ouvi muita coisa boa sobre esse jogo, tá? Ó, ele vai ter aí uma nova história, né? Como eu falei pra vocês, ó Já vai ter uma nova história esse jogo Lembrando que ele é pra celular e pra GBA, tá? Ó, novos personagens também tem aí no jogo, tá? E tá aí, mano, a introdução pra professora Johnny Tem um N também, velho Tem um N aí, ó Ó, Team Prasma tá de volta, hein, galera? Team Prasma aí, mano Quem lembra do Team Prasma aí de Pokémon Black White, hein? Nossa, mano, eu tô na frente do texto, né, velho? Não tem problema, galera Eu vou tá deixando o link pra vocês tá dando uma olhada, mano É... no trailer completinho lá no canal de Stone Team, tá? Então dá uma passadinha lá, mano Pra dar aquela força pra o criador do jogo, tá? Eu quero falar sobre uma coisa, pessoal Que eu vi aqui no trailer, mano Que é o seguinte, velho Olha, dá uma olhadinha aqui Dá uma olhadinha ali, tá? Mano, o personagem, ele aparece ali, mano Naquela caixa em texto Cara, isso é muito divertido É muito legal Como vocês tão vendo aí também As animações tão bem legais, mano Tá muito bonitas essas animações E realmente o que tá me impressionando ali, ó É aquele fato ali do personagem tá saindo, tá? Ali, ó Quando o personagem fala O personagem que tá falando aparece a fotinha dele ali, mano Isso é muito bacana, velho Muito bacana mesmo O jogo tá todo em português Como vocês tão vendo aí, né? Tá muito bacana, mano Esse jogo Cara, tô muito ansioso Pra jogar Pokémon Stone Dragon 3 Ó, deixa eu... Vamos continuar aqui, né? Vendo aqui a animação Não tô conseguindo... É... Vocês não vão estar conseguindo ler aí Por conta que eu tô na frente do texto, né, velho? Deixa eu puxar aqui o texto, mano Pra eu ficar lendo, ó Ninguém vai impedir a Tim Prasma De conquistar o mundo Eu acho que foi isso que ela falou, né? Precisamos de ir E ir até o laboratório O professor Juniper deve estar em perigo Ó, a galera agora foi abrir o laboratório Tem novos mapas também aí, pessoal Novos mapas, mano Mano, olha esse mapa Como tá bonito, velho Tá muito bonito esse mapa Olha as animações, mano Cara, tá show de bola Tá show de bola o jogo, velho De verdade, tô muito ansioso Pra jogar esse jogo E o melhor tudo, né? Que tá em português Parceiro durante a jornada Teremos um parceiro também Durante a jornada O professor Juniper tá ali Conversando com o N E comigo, né? Ou será que eu sou o N, mano? Eu acho que eu sou o N, né? Só que a N não alterou o sprite ali Do personagem Eu acho que Até o lançamento talvez altere Eu acho, né? Eu não sei, tá? Isso aí vocês vão ter que tirar dúvida Lá com o Ricardo, mano Vocês vão ter que ir lá No canal dele, tá? Ó, é o Ash, mano Ele chegou ali Sistema Let's Go Então deve aparecer aí No caso Pokémons do Matinho, né? É isso mesmo Tem Pokémon do Matinho E eu jogo com o Ash, mano O Ash vai comigo A jornada inteira, velho É isso mesmo, mano O Ash vai com a gente aí A jornada inteira Será que vai ter Batalhas em dupla também, né? Eu acho que vai ser, mano Novos amigos Então vamos ter novos amigos aí No jogo também A Iris, mano A Iris tá aqui, ó Cara, eu acho que Nunca tivemos assim Um jogo de GBA Com tantos personagens É... Icônicos ainda do anime Em um único jogo, mano Tem o Ash aí Tem a Iris também O N, a professora Jennifer Cara, muita... Muita coisa legal Uma nova região também No game aí, né? Ó, o Centro Pokémon Por enquanto Tá o mesmo, né? Mas eu acredito que sim Vai ter alteração Ó, vamos ver o mapa Olha o mapa, galera Olha esse mapa, mano Que bonito Novos designs também, né? Como eu falei pra vocês Ó, o jogo vai ter Mano, olha a bolsa do game Como é que tá, velho De verdade Olha essa bolsa Como tá bonita Tá muito bacana, mano Muito bacana De verdade Cara, vocês vão ter que Passar lá, mano No canal do Ricardo Falar que viu o trailer aqui, mano E falar que tá ansioso Pra o jogo Porque quanto mais pessoas Estiverem ansiosas aí, né? Naquele hype Mais rápido o jogo vai sair Sistema multimedalhas O que seria isso, mano? Sistema multimedalhas Isso aí eu não sei o que é, tá? Ó, tem minhas insígnias ali, né? Tô vendo Eu não entendi, tá? Mas eu acho que o Ricardo Vai estar explicando O que é isso depois, né? Deixa eu ver Ó Ah, mano, mudou Mudou, mano Caramba, velho Pokémon Shiny Ó, tem Pokémon Shiny No jogo também, tá? Ó, ele vai andando ali Ih, mano Ali tem um Froak Será que esse Froak é Shiny? É um Froak Shiny, mano Olha o fundo de batalha, velho Como tá bonito Tá muito bonito esse jogo, mano Bom, pessoal Eu vou Ó, o trailer tá na metade aqui, tá? Mas eu vou deixar aí Pra vocês assistirem o restinho Lá no canal do Ricardo Então você vai fazer isso, pessoal Você vai lá no canal do Ricardo Agora, tá? Eu vou tá deixando É... O link do canal do Ricardo Aí na descrição, tá? Mas antes de você Lá no canal do Ricardo, mano Vamos conversar aqui Uma coisa, velho Vamos conversar aqui Um assunto, tá? Deixa eu tirar aqui o trailer, mano Deixa eu tirar aqui o trailer, tá? Pra gente conversar aqui, mano Uma coisinha que A gente precisa conversar É o seguinte, mano Pokémon Stone Dragon 3, velho Deixa eu pausar aqui, né? O... O vídeo, tá? Seguinte, pessoal Pokémon Stone Dragon 3 Tá vindo aí E... Lógico, pra o jogo sair Vocês parecem estar dando Aquela força ao Ricardo Então dá uma passadinha Lá no canal Stone Team Esse, sem dúvida, mano Vai ser o melhor jogo de Pokémon Em português já lançado, velho Porque tá muito bonito Cara, se você não sabe Pokémon Let's Golugia Também foi lançado aí Pelo Ricardo, tá? Isso mesmo O Ricardo também fez Pokémon Let's Golugia Que é um jogo que eu acredito Que todo mundo conhece Todo mundo jogou E, mano Só tem jogo bom, velho Tá passando aqui agora No fundo, tá Alguns trailers dos jogos Que o Ricardo já fez E, velho De verdade Vai ser muito bacana Esse jogo Eu tô muito ansioso aí Por Pokémon Stone Dragon 3 Então vocês vão lá No canal do Ricardo E vai estar dando Essa força pra ele, beleza? Então é isso, pessoal Vim fazer esse react aí Com vocês De Pokémon Stone Dragon 3 Que tá pra lançar aí De verdade O jogo tá muito Muito top E, mano É isso, velho Dá um like nesse vídeo Passa lá no canal do Ricardo Se você quiser ver Eu vou estar deixando Agora rolar Tá uns trailers de fundo aí Dos jogos Que o Ricardo já fez Entre eles Tem Pokémon Stone Dragon 1 Pokémon Stone Dragon 2 E Pokémon Let's Go Lugia Então fica aí Com os trailers Desses jogos aí, tá Pra você já ir Disfrutando um pouco E passa lá no canal Do Ricardo, mano Além disso Ele também tá fazendo aí Uma atualização Do Pokémon Stone Dragon 1, tá Isso mesmo Ele tá fazendo Uma atualização E vai vir coisas novas Aí no Pokémon Stone Dragon 1 Tá, novas mecânicas Se não me engano Ele vai estar atinando Muita, muita coisa Que saiu recentemente Que não tem no jogo antigo Porque o Pokémon Stone Dragon 1 Ele já é um pouco antigo E agora esse game Vai estar recebendo Um update Então é isso, pessoal Dá uma passadinha Lá no canal dele Deixa seu like aqui Se inscreve no canal Se não for inscrito Porque sempre que sair novidade Eu vou estar trazendo aqui Pra você em primeira mão Tá certo? Então é isso Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo